Nego velho raizeiro pra poder entrar lá na mata Primeiro pede licença, acende o cachimpo e solta a fumaça Recebe a intuição que o seu mensageiro passa Segura bem no facão, de maneira bem sinalizada O arvoredo certo pra tirar a casca Nego velho raizeiro é homem que tem muita inteligência Desde o tempo que era criança exibe sua competência Vencendo as dificuldades através da grande experiência Tem aquela força protetora que indica o caminho correto Com toda a clareza que vem na vidência Nego velho raizeiro tem todo cuidado, é bem consciente Retira raízes profundas e faz remédio pra muita gente Sempre fazendo orações para afastar aquelas serpentes Que transitam dentro da mata É preciso olhar bem no chão Pra pisar na vereda da passagem frequente Nego velho raizeiro, respeita e conhece a lei do Ibama Por isso tem permissão dentro da mata por onde anda Acredita nos mensageiros, lá existe alguém que comanda Um amigo filho de fé, acompanha de lado a lado Cavando chão duro e nunca reclama Nego velho raizeiro, receba agora o meu forte abraço Muita saúde, felicidade, que Deus abençoe sempre teus passos Viola minha companheira é um pedacinho do mato Também serve de remédio pra curar a paixão deste cantador No tinido bonito das cordas de aço No tinido bonito das cordas de aço